Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um quadro do Naradeva Responde aqui no canal do Naradeva Shala. E olha, a gente já chegou no quarto episódio e hoje eu tô retomando o Naradeva Responde depois de um tempo. E a pergunta hoje é... Eric, gostaria de saber se existe alguma diferença dos ensinamentos do Herveda no Kerala e em Coimbatur, principalmente na área da demassagem? Muito obrigado, foi uma pergunta do Klaus que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, depois da vinheta, eu vou estar respondendo essa pergunta e se der tempo a gente encaixa alguma outra pergunta. Se não, até o próximo Naradeva Responde. Te espero por lá. Bem, antes da gente continuar e responder a pergunta do Klaus, eu queria convidar você para curtir as nossas redes sociais, para seguir a gente, seguir o nosso canal. Não esqueça de dar aquele like legal no nosso vídeo. Se não gostou do vídeo, também dá o dislike. O YouTube é para isso. Então, aproveite, tá bom? Não tem problema nenhum. E a pergunta que eu trouxe para vocês... Ah, lembrando, gente, se tiver perguntinha para nós, manda a perguntinha, escreve aqui embaixo, põe em qualquer rede social. E se vocês quiserem, põe assim, eu quero fazer a pergunta para o Eric, eu quero fazer a pergunta para a Sabrina. A gente vai acumulando, quando tiver um número legal de perguntas, eu trago o profissional do Naradeva aqui, eles vão participar do Naradeva Responde. O Naradeva Responde não é um quadro somente meu, é um quadro de toda a equipe do Naradeva Shala. Então, todo mundo vai poder participar em algum momento, vai vir aqui na minha casa, aqui no meu estúdio, ou eu vou na casa deles, depende, e aí a gente grava as respostas para vocês. Vamos embora? Então, o Eric Rostock... Desculpa, o Eric. O Eric Rostock não é eu, seria o Eric, o Rostock seria ele. O Klaus Rostock, desculpa, Klaus, se eu falei de repente errado o seu sobrenome, eu não sei a pronúncia correta, ele me pergunta o seguinte. Olá, Eric, gostaria de saber se existe alguma diferença dos ensinamentos do Ayurveda no Kerala e em Coimbatur, principalmente na área de massagens, e aí ele agradece falando muito obrigado. Klaus, primeiro, antes de eu responder para você, a resposta teria que ser sim e não. Mas antes de eu responder para você, eu queria explicar um pouquinho, porque tem muito público leigo que vai assistir esse vídeo pela primeira vez, vai cair de paraquedas aqui, e tem muito estudante de Ayurveda que também não sabe, porque não deu tempo ainda de chegar a esse estudo, ou não teve interesse em conhecer o estudo do Ayurveda. Veja, Ayurveda é um só, tá? Muita gente me pergunta, ah, o Ayurveda do Norte, o Ayurveda do Sul, porque eu vou muito para o Sul da Índia, adoro o Sul da Índia, amo o Sul da Índia, e muita gente me fala, mas, Eric, tem uma Ayurveda do Sul da Índia diferente do Norte da Índia. É claro, cada região da Índia, cada localidade, cada escola vai receber influências diferentes, de épocas diferentes, por causa das épocas diferentes também, de países diferentes, vai receber a influência de medicinas diferentes, de filosofias diferentes, de políticas diferentes. E assim sucessivamente, é claro que as diversas regiões vão acabar gerando formas de aplicabilidade, uso de plantas, de alimentos, de acordo com o seu local, o seu momento. E não foi diferente na Índia, é claro. No Sul da Índia, o Kerala, no estado do Kerala, propriamente dito, se desenvolveu um Ayurveda muito rico, muito bonito, sabe, muito profundo, e que dentro da história da Índia, e você precisa entender de história da Índia, todo mundo sabe que o Kerala recebeu algumas influências, as influências foram bem menores em relação às influências do Norte da Índia, em relação dentro do Ayurveda, e que hoje conota-se ou tem essa ideia que o Ayurveda do Sul da Índia é o Ayurveda mais antigo, mais puro, etc, etc. Por isso que todo mundo fala, ah, o Ayurveda do Kerala, ah, o Ayurveda do Kerala, é lógico que tem um marketing político do estado, tem uma série de outras questões, que é legal também, claro, mas tá aí, é só pra gente constar. Bom, primeira explicação eu dei pra todo mundo. Bem, por que a primeira explicação? Pra vocês entenderem que, sim, no Kerala existem algumas formas de se aplicar o Ayurveda que é bem diferente do restante dos outros estados da Índia. Forma de fazer a massagem, que eu já vou explicar pra vocês, também tem uma questão que envolve a questão da alimentação local e ervas, alguns pontos de vista em relação ao Ayurveda, algumas formas de racionalizar também um pouquinho diferente, porque recebeu influências distintas. Até aí tudo bem, gente, isso tudo não é um problema, tá? Eu só tô constatando alguns pontos. E aí a gente cai em Coimbatur, que é a pergunta, né? Se existe diferença, principalmente na questão da massagem do Kerala e da massagem de Coimbatur. Primeiro, que eu preciso explicar pra vocês por que da pergunta de Coimbatur. Muita gente não tem a menor ideia do que eu vou falar. Coimbatur, na verdade, hoje, por muitos estudiosos do Ayurveda, consideram hoje que eles chamam de Ayurveda de Coimbatur. Eu vou explicar pra vocês o que que é isso. Quem começou tudo isso é o IVP, é a escola parceira nossa, então eu posso explicar um pouco dessa história. Quem fundou o IVP é o pai do atual diretor, que é o Krishna Kumar. O Krishna Kumar é o atual diretor. E o seu pai, eu não vou lembrar o nome dele, mas o seu pai, ele estudou no formato de ensino tradicional no Kerala, na cidade de Kalikuchi, se eu não me engano, tá escrito isso no site, eu não vou lembrar agora se é Kalikuchi ou Kotakal. Ele estudou direto... Kotakal é a sede do Ayurveda Shala, mas se eu não me engano ela era antes, ela era em Kalikuchi, por isso que eu estou falando, tá? Então ele estudou no formato tradicional, naquela época não tinha universidade, então ele estudava tudo no formato Gurukula, e ele se formou numa das escolas mais tradicionais do Ayurveda, no sul da Índia, chamado Arya Vaidya Shala, que hoje a sede deles está em Kotakal. Mas no currículo do pai do Krishna Kumar, o que fundou o IVP, coloca que ele estudou em Kalikuchi, provavelmente a escola era lá antes, ou tinha alguma sede, aí eu não vou saber explicar. Enfim, ele... é... ele fez toda a sua formação completa lá, e ele se tornou um grande discípulo do fundador do Arya Vaidya Shala, que é o Varier, que é considerado não vou dizer o pai do Ayurveda moderno, mas ali ele, com certeza, a gente pode colocar ele como um dos... um dos nomes fortes do Ayurveda moderno, com certeza. Ele é um cara fantástico, tem diversos livros, eu não sei se os livros foi ele que escreveu, ou foi de palestras e aulas, mas enfim, o cara é fantástico. E aí, o fundador do IVP estudou lá, começou a trabalhar com ele, e estudou muito a parte clínica e a parte de medicamento. Chegou um certo momento, numa década de 40, há 70 e poucos anos atrás, ele resolveu sair do... do Arya Vaidya Shala e alçar novos voos. História não é nada demais, não. É uma questão legal, de acordo, ele saiu do estado do Kerala, 5 quilômetros, que é onde Coimbatore está, sabe? Então é tipo, deve ter existido, eu também não tenho a menor ideia, exatamente, um acordo ali, tchau, e ou ele também não quis, ah, eu não vou ficar no mesmo estado que a minha escola, é... a minha escola... é... a escola que me formou, onde eu tenho meus amigos, eu pensaria dessa forma, porque eu atuo dessa forma, na minha vida. Então, eu já deixei, por exemplo, de dar aula, na mesma, bairro, de uma outra escola, de uma outra pessoa, que trabalha com a Herveda. É a minha forma de ver, eu acho que tem espaço para todo mundo, eu não preciso ir lá, na casa da pessoa, cutucar a pessoa, eu acho que isso, para mim é ruim, sabe? Não me acrescentem nada na vida. E eu penso que ele pode ter feito isso também, mas enfim, a gente não sabe, e é um assunto que eu também não vou ficar perguntando, na verdade. E aí, ele foi para Coimbatur, para quem não sabe, a cidade de Coimbatur fica a 5km do estado do Kerala, e ele fundou o hospital ali. Também tem uma história que fala que ele teve um acordo com a prefeitura, que chamou ele ali, porque, na verdade, a fábrica de remédios do EVP, ainda é no Queira, lá na verdade. Então, também tem isso, ele pode ter sido convidado pela prefeitura de Coimbatur para ali criar o seu hospital, que é onde existe até hoje. Só que o trabalho dele foi tão interessante dentro do EVP, ele abriu Gurukula, tinha todo o trabalho de escola tradicional, que ele acabou sedimentando, através de outros professores que foram vindo depois do conhecimento com ele, a sedimentar uma forma própria de ensinar e ensinar o Ayurveda, que foi classificado como Ayurveda de Coimbatur. Então, eu mesmo já tive várias aulas com esses professores que criaram essa metodologia de certa forma, alguns já vieram para o Brasil e tudo mais, são pessoas fantásticas. Então, se a gente for analisar, a massagem, ela tem e não tem diferença. Ela não teria diferença nenhuma, porque ela é do Queira, ela é a mesma escola, é o mesmo princípio de estudo. Então, para vocês terem uma ideia, a maioria da equipe que está dentro do hospital do Vajagrama e do hospital EVP, que na verdade, praticamente são todos os primos, os donos, são a equipe todinha do Queira. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então, não tem. Seria igual. Mas, não existe a Bianga igual um ao outro. Isso é uma ilusão que as pessoas têm. Porque, primeiro, em nenhum texto descreve-se o passo a passo de como deve ser a Bianga. Tipo, a Bianga deve ser assim, a Bianga deve ser assado. Não. Se tem noções. E também a gente sabe dentro da massoterapia que ela acaba gerando um desenvolvimento natural de adaptações que os profissionais vão fazendo. Então, ela é igual e ela não é igual. Entende? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resposta. Eu vou tentar responder da forma mais profunda possível as questões. Eu vou juntar algumas questões também quando elas são muito parecidas para que a gente possa ganhar tempo e a gente possa ter essa aproximidade maior entre eu e vocês. tá bom? Então, não esqueça de curtir o vídeo, inscrever no nosso canal. Aqui tem as nossas redes sociais e se você quiser fazer uma pergunta para qualquer profissional do nosso instituto, deixe a pergunta aqui embaixo de onde você estiver assistindo. Você pode estar assistindo de qualquer rede social. Deixe a pergunta aqui embaixo. A gente vai ter um enorme prazer em responder. Coloca o nome para qual profissional você quer. Para qualquer um. A gente sempre vai gravar com eles aqui e vai trazer um pouquinho dessas informações bem bacanas. Tá bom? Então, até o próximo Naradeva Responde. Namastê.